e imagine que você ganhou uma ferrari novinha se você foi inteligente e eu aposto que é você sabe que é um carrão é uma máquina né muito boa e você vai cuidar bem dela então você só vai colocar bons combustíveis bons óleos bons fluidos você vai fazer as revisões no tempo certo você vai fazer com bons mecânicos ou só na autorizada enfim você vai cuidar bem dela e só vai colocar bons recursos dentro dela certo imagine que o seu corpo é uma máquina ainda melhor que uma ferrari sabe porque ele tem o potencial de melhoria e até de auto reparo auto cura você só tem que dar pra ele recorrentemente bons combustíveis de água alimentação oxigênio companhia enzimas hormônios vitaminas minerais e cuidar fazendo as manutenções direitinho quando algo vai mal nisso é principalmente que a a gente adoece entender o exemplo